Bom dia, encerramos o modo teórico do quarto curso de formação inicial destinado aos novos juízes do Estado do Rio Grande do Norte. Gostaria de destacar dois aspectos. Primeiramente, a preocupação da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte com a formação integral do nosso juiz. Para além das disciplinas tradicionais, procurando uma formação mais completa, mais ampla, exemplifico a disciplina que ministrei, que com ela tive a honra de encerrar esse curso. Ética e Deontologia da Magistratura permite a reflexão pelos novos magistrados de aspectos éticos, de aspectos morais, de aspectos comportamentais, hoje cada vez mais necessários para o bom exercício da judicatura. Outro aspecto que gostaria de destacar é esse momento de pandemia e de isolamento social. Apesar das dificuldades da IA de Vindas, não foram elas suficientes para impedir a continuidade dessa formação. E através de instrumentos que nos foram oferecidos pelo tribunal e pela escola, como videoconferências, como ambientes virtuais, pudemos concluir esse momento formativo. E a partir daí, oferecer aos jurisdicionados do Estado do Rio Grande do Norte todo o trabalho, toda a dedicação desses valorosos profissionais que, tenho certeza, estão aptos e capacitados para exercer uma grande tarefa, uma grande função e prestar um grande serviço à magistratura e ao poder judiciário do Rio Grande do Norte e do Brasil.